Música Pesquisei bastante sobre esta universidade na internet e gostei muito das instalações e depois vim cá ver e pensei, ok, é esta. Eu conheci a Universidade Europeia antes de cá estar online e também ouvi falar muito através dos meus amigos achei muito interessante e perguntei a mim mesmo por que não a Universidade Europeia? Então cá estou. Ser calor na Universidade Europeia é interessante. É fantástico. Espetacular. Organizar o welcome aos novos alunos é um desafio porque é o primeiro dia que eles vão entrar no ensino superior, na universidade e portanto temos a certeza que não temos uma segunda oportunidade para criar uma boa imagem. Foi uma espécie de parceria. Então a Universidade atua na comissão de prazos e aos seus estudantes para ficarem todos reunidos no sol. O objetivo era integrá-los e eles perceberem como funciona a faculdade, como eles estarem ligados com os alunos veteranos que já estão aqui há mais tempo. Queremos integrar os alunos que aceitam a vontade aqui, que aceitam-se em casa, é mais isso. Este dia serviu para conhecer pessoas que vão trilhar o mesmo caminho que eu. É um intercâmbio muito bom, diferentes culturas, conhecia pessoas da Inglaterra, pessoas da Argentina. Vim para cá só conhecia duas pessoas e agora já conheço grupos bastante grandes. Uma experiência fantástica. O momento mais inesperado de dia de hoje foi sem dúvida ver o staff e a direcção da faculdade a participar nestes jogos e atividades dos novos alunos. Eu acho que é o ambiente que nos descreve enquanto europeia. Uma universidade moderna, um ambiente descontraído e no fim do dia o nosso maior objetivo vai ser mesmo que eles sintam orgulho de proteger à universidade europeia. O ambiente descontraído foi divertido, inovador, diversão e euforia. A Universidade Europeia é... A Universidade Europeia é profissionalismo. É a preocupação com o nosso futuro. Pode ser uma palavra mais... rústica. A minha segunda família. Outro nível. A Universidade Europeia é maravilhosa. A Universidade Europeia é maravilhosa. E vamos! A Universidade Europeia é maravilhosa!